Vocês já viram nas redes sociais alguns detalhes aqui da pousada e camping Praia da Crioula, em Vargem Bonita, na Serra da Caná. Agora, eu quero contar pra você tudo sobre esse lugar paradisíaco. Gente, aqui a principal atração é o Rio São Francisco. Você está vendo imagem aí? Fica a uns 500 metros daqui. Quer dizer, você acorda ali, fica na rede um pouquinho, toma um café nesses chalés deliciosos, que são espaçosos, confortáveis e ficam aqui, bem integrados com a natureza. Você pode ficar na pousada, que tem essas opções aqui dos apartamentos e dos chalés, ou pode ficar também na área de camping, que aí tem a estrutura, tem lugar pra você lavar seus pratos, fazer ali as suas refeições e tem também vestiários pra tomar banho e ficar bem confortável. Esse lugar aqui, gente, eu recomendo, sabe por quê? Eu estive aqui há 15 anos e ele só melhorou. O Rio São Francisco, aqui perto, ele é limpo, transparente e vale a pena ficar alguns dias por aqui. Parece que você ficou uma eternidade, porque o ar puro, a tranquilidade e o barulhinho da água do São Francisco fazem a gente rejuvenescer. Então, uma das dicas da aviação Cipó aqui em Vargem Bonita é a pousada e camping Praia da Crioula. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e dar um joinha. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e dar um joinha. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho e dar um joinha.